Galera, você tá achando aí que Chuck Norris era corajoso, Bruce Lee era o bonzão, todos esses caras artes marciais famosíssimos aí, que eram os caras? Não, mano, esquece tudo, cancela tudo aí, apaga o HD, porque, mano, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui de um cara que é doido, Wellington Dourado, mano. Nessa época, ele devia ter aí pelo menos uns 65kg, 68kg, aparentemente, e ele encarou o Rei Zulu, cara. Mano, eu acho que ele tinha mais de 100kg, a diferença de altura e de peso era discrepante, cara, e eles fizeram um desafio sem luva, mano, não tinha muita estrutura, os caras eram MMA raiz mesmo, raizão, cara, raizão. Bora analisar essa luta aqui pra vocês verem o que que deu nessa luta, marcou a época, mano, esses desafios aí realmente eram muito loucos, bora dar uma olhada aí. Então, se liga aí, galera, ó, o Rei Zulu ali, olha o jeito que ele aquecia, mano, era muito zoeiro, velho, esse, olha só, o tamanzinho só que era o Wellington Dourado, e olha o gigante que é o Rei Zulu, cê é louco, mano, e esse cara, mano, o Rei Zulu era muito debochado, velho, ele fazia isso com todo mundo, viu, só porque o cara era pequeno não. E olha aí, isso claramente é nós lutando do absoluto, né, galera, tipo, do treino também lutando com bigorna, né, e o Wellington ia pra cima, rapaz, olha, ó, dá pra ver, cara, que não tinha estrutura nenhuma lá, isso acontece, pô, isso é um perigo, cara, o ringue era alto, a galera vai à loucura ali, né, mas o Wellington empurra o Rei Zulu pra fora ali, aí beleza, o Rei Zulu volta grilado, falou assim, oxe, mas agora cê vai ver, rapaz, ó, e o Wellington dá pra ver que, tipo, era aquele ligeirinho, né, mano, olha só, ó, dele é um voador ali, se pega também isso daí, mano, e ele empurra de novo, cara, pô, aí igual que ele empurrou o Rei Zulu, ele bate a cabeça e desmaia, cara, mano, na verdade ele não derrubou, né, o próprio Rei Zulu fala isso, ele não derrubou, ó, saldo desacordado, mano, mas olha a altura do negócio, cara, o repórter ali falando ali, e agora o Wellington vai falar aí, ó. Mano, sem estrutura nenhuma, véi, cês viram isso aí? O Rei Zulu falou depois, ó. É, galera, eu também acredito que esse ringue aí, vou te contar, hein, pelo amor de Deus, Puseram uns moleques de 12 anos pra fazer esse ringue aí, muito perigoso, cê viu a altura que foi aí, tem que falar, cara, que o Rei Zulu nessa época tinha 55 anos, cara, mano, ele encarava qualquer um, o bicho era porreta mesmo. Rei Zulu, pra quem não sabe, mano, ele, tipo, é um cara que não tinha condições, ele fazia treinos na sua própria casa, humildade mesmo, pura, e encarava vários nomes aí sinistros, mano. Inclusive, ele já lutou com o Rickson Grace, mano, o Rickson falou que foi uma das lutas mais difíceis da vida dele. O Rei Zulu deu pra ver que ele não tinha muita técnica, era só raça, ele não tinha treinador, já vi entrevista dele falando aí que ele ia lutar, mano, nem corner ele tinha, cara. Pô, achei muito triste isso, não tinha ninguém pra acompanhar ele, mas eles sempre representaram nesses desafios aí, cara, que, mano, esses caras realmente não tinham ideia, mano, era tudo doido mesmo. Tinha que ter bastante coragem, então parabéns aí ao Elton Dourado, parece que ele era do exército nessa época aí, deve ser até hoje. E parabéns também ao Rei Zulu aí, cara, sem palavras pra esses dois guerreiros aí, existem vários desafios nessa época aí, infelizmente não tinha estrutura, né, cara. Você viu aí que o Rei Zulu poderia ter se machucado seriamente, ele já, tipo, não era nenhum garoto mais, né, tinha 55 anos, e mesmo assim aceitou o desafio, e no final aí ele fala, pô, Elton, vamos aí fazer esse desafio de novo, mas eu acho que esse desafio nunca mais aconteceu, né, a revanche. Mas deixa aí no comentário o que você achou desse vídeo, essa estrutura aí, eu vou te contar, hein, galera. Pelo amor de Deus, não dava, né, cara, não tinha segurança nenhuma pros lutadores aí. Deixa seu comentário pra gente saber o que você achou desse super desafio aí da época. Mas é isso aí, galera, passa aqui no primeiro link da descrição, arroba xiroioficial, BJJFanX também com cupom de desconto GILIFE15. Deixa o like, se inscreve no canal e estamos juntos, galera. Ganhei, ficou tudo aqui, fui!